Mãe, eu preciso de dinheiro pra comprar lanche no intervalo. Ah, Guilherme, suas nossas nossas estão muito baixas. Não tá merecendo dinheiro nenhum. Você quer que eu morro de fome então? Ó, mas eu quero troco, porque eu preciso comprar algumas coisas no supermercado. E aí 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 Guilherme, que decepção. Já falei pra você não andar com esses vândalos. Que vândalo. Mas o que eu fiz? Você espalhou todo o lixo pela escola. Eu nada. Não fui eu que chutei. Você não veio que eu trabalho aqui. Não fui eu que chutei. Foram eles. Vai ficar mal pra mim isso. Vai junto. Mas não fui eu. Eu não chutei o lixo. Foram eles. Você esquece que eu trabalho aqui, né? Ih Olha lá, mano. Tô louco. Você tá entregando nóis aqui? Vacilão e meme. E o dinheiro que eu te dei? Cadê o troco? Ah, eu usei tudo. Só a cena do lixo lá. Deixa ele contar. Depois não vai grudar ele. Deixa ele ver. Deixa ele ver. Tá conversando com a tia, essa tiazinha aí. Tiazinha mais troca. Mano, ela é minha mãe. E aí, ela é sua mãe, cara? Ela é minha mãe, é sério. E você zoa sua mãe? Eu zoa minha mãe? Vocês que zoaram tudo a escola aí. Mas você tá junto. Deixa eu ver. Você não viu isso que sua mãe disse? Ah, então quer dizer que não fosse minha mãe. Se não fosse sua mãe, tinha que zoar. Não interessa zoar a escola. Só a mãe não tem essa. Tá bom, vai. Acabou, é pronto. Não se zoa a mãe, cara. Tá bom. Lento zoar. Espera aí. Ah, tá. Espera aí de soltar. Vai fora daqui, vai, mano. Sobe daqui, vamos lá. Soltar. Segunda e doing. Mais uma vez. Ferra aí. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL